Fala galera, beleza? Fecklerack trazendo mais um vídeo. Bom galera, esse vídeo já é um pouco antigo, mas eu tenho que trazer ele. O pessoal pediu muito, então eu vou estar trazendo, mostrando todos os Respes de Cinnabur. Lembrando que você voando por cima dele, eu não vou estar mostrando, porque senão vai ficar um vídeo muito grande, beleza? Voando pelo Respe, você vai encontrar alguns Groundlet, um Arcanine, Charmander, Charmeleon, Charizard, Ninetales, Rapidash, provavelmente eu estarei mostrando. E Ninetales eu estarei mostrando um Respe VIP, que fica aí embaixo dela, beleza? Também estarei mostrando o Respe de Magmar, tranquilo? Então continua com o vídeo aí, heróis. Bom galera, primeiro Respe, Respe de Arcanine, ele fica localizado do lado de cima, na parte de cima, nessa lava. Lembrando que você precisa fazer Magma Walk, alguma coisa assim. Lava Walk, se eu não me engano. Você precisa de 100 itens de Magma, que é aquela Magma Box. Dropando ela, você fala com um NPC, provavelmente eu estarei mostrando no canal ainda, beleza? Então fica aí com o vídeo, e já já eu volto para mostrar o segundo Respe. Vamos lá! Música 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 Bom galera, aqui ó, é o Respe de Charmeleon, do lado esquerdo e direito, Respe de Ground, beleza? O que quiser aí, eu mostrei a parte de baixo agora, então essa região aí que eu abri num quadrado, é o Respe de Charmeleon, e pra lá onde tem só aquele quadradinho, aquele retângulo, né? É o Respe de Ground, beleza? E eu vou andar um andar mais abaixo, lembra que eu fui no Respe de Arcanine, ali no canto, tem dois buracos, eu desci aquele buraco, então aquela parte lá tem alguns Charmeleons, alguns Magma, com Magma, beleza? Só pra vocês terem a dúvida aí, caso vocês falassem, mas como que chega nesse local que você tá agora? Então, nessa região aqui, é o Respe onde tem alguns Ground, alguns Charmeleon, algumas Magma e algumas Magma. Mais abaixo eu estarei já mostrando o Respe de Magma, eu vou estar mostrando uma print pra vocês também, onde fica certinho, beleza? Bom galera, Respe de Magma, você pode tanto ir pelo buraco ou por cima no Fly, então você desceu o Fly e você já tá no Respe. Esse Respe aqui é muito bom por quê? Porque antigamente você só tinha a parte do lado esquerdo, então você ia pelo lado esquerdo, subia, ia pra direita e passava num corredor com muitas Magma. Agora não, agora mudou. Agora você pode ir pelo lado direito ou esquerdo e até o final, que tem um corredor com alguns Magma na lateral, uma cavação na parede. E você também pode estar pegando e voltando, então tipo, você não perde tempo, você pode dar uma volta no Respe inteiro e tacar a bola no Respe inteiro. Antigamente você tacava a bola na ida, na volta você tinha que voltar tudo, pra assim que você voltasse no início, você voltava e matava tudo de novo. Então você acabava perdendo um Luri, agora não, agora você pode ficar dando volta no círculo ou subir o Respe e voltar pelo outro lado e aí sempre vai ter Pokémon pra você matar ao decorrer do Respe, beleza? Então isso ficou muito melhor. E aqui é o NPC que você entrega a Magma Box, beleza? São 100 Magma Box e você tem acesso pra passar na lava. Lembrando que essa quest é uma quest VIP, tranquilo? Então, só quem tá de VIP tem a vantagem, tem algumas vantagens, tranquilo? Então, bora continuar. Bom galera, tem um segredo nessa hunt aí de Magma, então espero que vocês encontrem, eu vou deixar aí pra vocês estarem procurando, porque tem que ser aventureiro e ir atrás de alguns Respes escondidos. Existe muitos Respes escondidos no PokerZ World, beleza? Bom galera, na marcação azul, você vai pro Respe de Magma e na marcação amarela, você vai pro Respe de Ninetales. Assim que você chegar no NPC, você dá mais um ou dois fly pra cima e aí você vai no Respe de Ninetales, que é um Respe VIP pra Ninetales. Como eu falei, pode ser que seja adicionado um Respe futuro pra Shiny Ninetales, ainda não sabemos, ficaremos no aguardo, beleza? Então, eu vou estar mostrando por cima também como você pode estar indo, vou estar deixando uma print, uma localização que você pode estar indo no Respe de Ninetales, beleza? No andar de cima, em vez de dar essa volta inteira até chegar lá, tranquilo? Então, eu já volto. E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau